E dentro do coração Se for a minha, pode cortar essa ponte Jones, se tu for cantar em inglês, eu vou cantar tia É amor de pai e filho É amor de pai e filho Canta aí, canta aí, canta aí, canta aí Desse jeito, desse amor de pai e filho Pra quem te ama e te quer ver De novo, pensa em que você não te arrepende Mas quando o meu 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 Você pode romper É o nome do pandeiro É o Jacques do pandeiro E ali o carlinho de Jesus Ó o rei, ó o rei, ó o rei Vem ao Pim E o Pablo está usando quanto distante, tá? Ele está usando quanto longe Ele está ruim, é? Pega tio! Pega tio! Pega, pega, pega A sandália é errada Pega, pega Vai invertir, vai invertir Já tem Segura e aí você gosta de ver Jax do pandeiro Te livra, Jax do pandeiro Rapaz, eu pensei que o cara só sabia cortar a luz Ei, modeiro Rapaz, eu pensei que o cara só sabia cortar a luz Rapaz, o cara é feira Beto Grande Beto Jax do pandeiro, Jax do pandeiro É o Jax do pandeiro Homenagei pro Tilibra, o meu amigo Luciano tá fazendo 57 anos, parabéns meu amigo Tilibra, parabéns Beija, beija, beija 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 Josi Beija Segura a mão! Beijinho na boca, beijinho na boca!